boa noite galera beleza quem tá falando é o mega e bom pessoal hoje nós estamos aqui de volta em prior extinction e desta vez para mostrar o remake do ceratossauro que ainda não está 100% pronto e tem esse bicho chato aqui me batendo tudo bem não está 100% pronto mas vou estar aqui mostrando pra vocês pequeno ensaio aqui no sandbox e é de graça para todo mundo então certo então isso o vambora sem mais delongas a galera que acabou de voltar não sei o que aconteceu mas tudo bem ele não veio pra cima de mim mas tudo bem então eu também nem entende o que parece mais de mim eu não sei o que aconteceu mas não está travado assim do nada deve ser do jogo mesmo eu não sei o que está acontecendo sincero não sei realmente que nada que está acontecendo eu acho que ele aqui de novo para combater que eu provavelmente ia ganhar ele só conseguiu me dar um hit depois eu coloquei nele lá vambora eu acho algo por aqui aparentemente não tem nada eu acredito que sim tem uma grande chance do ceratossauro talvez entre aspas ficar mais forte do que o wiki já que o giro dele é melhor então ali olha o wiki covenator ali eu não sei lá eu quero ficar vendo a nossa opa não vou virar o próximo pescador os tomos assaura Nossa, travou de novo Voltou Deu umas travadas Muito da hora Colei no IK Colei no IK Trolei o IK Se eu matar esse IK Vai ser muito engraçado Não tem como eu matar um IK Mas o problema do IK É que ele não dá dano puro Toma E eu tô sem estamina Agora, agora eu acho que eu morro Se pá que eu tô contornando ele aqui da roda Toma 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 Não botou um arbo do nada O arbo atrapalhou muito Bom galera, depois de eu ter morrido ali naquela mini treta que eu tive com o IK E com o arbo Eu quero tá mostrando algumas outras coisas aqui pra vocês É, queria avisar aqui que talvez eu repita algumas coisas que eu fiz na primeira gravação Porque depois daquela treta com o IK O arquivo acabou corrompendo pra uma parte E eu não consegui pegar a parte depois daquele momento Então eu tô fazendo aqui de novo Bom Primeiramente aqui é a animação de andar A animação de botar Correr A posição de bot Que é muito interessante aqui no Serato Que é muito bonita Certo As animações de rugidos Que eu acho que eu não mostrei Vamos embora Localização Amizade E ameaça E como eu sou doido Eu vou bater naquele carinha Ele quer me enfrentar Então vou enfrentar Ah é, vai sentar no início da briga Mata ele Ninguém mandou ficar sentado Golei Acabou Acabou a treta aqui Mata ele Nossa Ele caiu muito engraçado Começou a matar aquele outro carinha Que tá aqui Cadê? Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Essa aqui é o mato Matei também Tô vendo que eu tô com o corpo fraturado Deixa eu deitar aqui então Bom galera Eu quero estar explicando algumas coisas sobre a update Que é o seguinte Nós teríamos Algum A gente vai ter corrigido algumas coisas sobre Locomoção Como O dinossauro tapucando no chão Às vezes Ficando dentro de pedras Vai ter essas correções de bugs O que mais nós vamos ter? A gente vai ter Sons específicos para a noite do game Em certos biomas Tipo O Redlands vai ter um som E a Redwood vai ter outro Acredito que seja isso Que tá escrito lá Que o Jaco mandou E também tem que falar um pouco sobre o Centro Cefale Família O Centro Cefale Ele vai ser Como o próprio Jaco disse É mistura de um pack com um diabo Ele vai dar dano puro Muito sangramento Quer dizer Mais ou menos Sangramento Não vai ter muita chance de quebrar ossos Vai ter até o lado da toxina Que Eu não sei ao certo como vai funcionar Porque Os próximos moderadores de game falaram que Ainda não revelaram que vai ser Então Aquele negócio de Não recuperar a stamina nem em vida Pode ser Até que mentira Pode ser que aquilo não seja realmente verdade Mas o que sabemos sobre o Centro Cefale É quem vai vir no subdate Que Vai vir No final desse mês Que é fevereiro Ou no início De março Certo E Aparentemente Alguém aqui Quer me bater Eu não posso Correr Quem disse que eu não posso correr Ah Não vou arriscar muito Correr em cima desse bicho não Senão eu vou acabar perdendo a vida Bom Eu acho que eu vou entrar aqui na água também Que a animação dele nadando Acabei esquecendo de mostrar Esse aqui E galera Queria anunciar aqui também Além de Dizer obrigado Pelo Pelo apoio que vocês deram E a gente finalmente chegou Nos 700 inscritos Falta Pouquinho agora Para os mil Também pouco mesmo E então Também quero Falar para vocês Sobre o meu realismo de trio Que daqui a pouco vai estar Pronto Certo Ele Tá ficando pronto Já daqui a pouquinho mesmo E Porque Todos os perfis já estão prontos A gente já encontrou Uma pessoa Que talvez Não sei Talvez irá apagar Mas os perfis de gino Estão sendo completados A gente tá terminando Algumas coisas E A gente tem Provavelmente O realismo vai estar chegando Aí Provavelmente Assim Março Março pra frente É a chance Que a gente tem Do realismo chegar Eu não posso Prever Muito Porque Como a minha família Não tem muito dinheiro Pra comprar Robux A gente vai comprar Robux Aniversário Que é em Março E Eu não vou estar Focando totalmente No realismo Porque Como é um presente de aniversário Eu vou provavelmente Gastar em coisas Que sirvam Além de pra gravar Que me Que sejam Boas pra eu Por exemplo Me sentir Feliz Assim Sabe Comprar as Game Pass Em alguns jogos Por aí Tipo Não sei Red Wars Esses jogos aí Pra eu divertir E caso sobre dinheiro suficiente Robux suficiente Pra comprar o servidor VIP O que a gente tá contando Assim certinho Se sobrar Pra comprar o servidor VIP Sim A gente já vai Tá tendo Realismo Em Março Agora Caso não sobre O realismo vai durar Um pouquinho mais Pra chegar Certo Mas fiquem tranquilos Que se o realismo Não foi abandonado A gente vai sim Chegar Um dia É só ter tempo É só esperar Então Eu quero muito agradecer Tudo que vocês fizeram Com mim Pelos 700 inscritos Vai ter sim Uma Uma comemoração Provavelmente vai ser Aquela ideia Do passado Que eu tinha De fazer um 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 coliseu Lá no Sonário Um laguinho Que tem lá Mas então é isso Valeu Falou Z Ui Mó령 Mó boxer Mó ano Vignito Mó Lusal Mó 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 Mしました Mó